Hoje eu vou comprar um som pro meu carro novo Eu tô sentindo que os TS não tá aguentando o pancadão, tá ligado? Tipo assim, então aqui não vamos lotar muito não, tá ligado? Vou colocar só o suficiente Pode escolher pela marca Tem o Bomber, o Carbon Bonito esse aqui, hein? E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo Porque hoje eu vou comprar um som pro meu carro novo Cês viram que eu comprei esse carro aqui Que é um Onix Já tem um tempinho, tá ligado? E eu tô fazendo algumas modificações nele Uma das primeiras modificações que eu fiz Foi colocar um som e uma buzina tunada Então a galera que já acompanhou esse vídeo da buzina Funciona da seguinte forma, ó Vou mostrar aqui pra vocês o jeito que é a minha buzina do Onix, ó E aí galera, beleza? A buzina, rapaziada É ótima pra fazer trollagem Tem a sirene Tem várias funções, tá ligado? Dá pra falar aqui, ó Tô falando aqui, ó Câmbio, 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 câmbio É, moleque Tem também aqui, ó O som que eu coloquei, né? Tem esse aqui, ó Esse multimídia, ó Quer ver? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó Liga trem Aê, rapaz, ó Ligou o multimídia, ó Deixa eu desligar essa bodega Tem o multimídia Tem os TS aqui, tá ligado? No som do multimídia Só que aí, o que eu tô precisando fazer? Eu tô sentindo que os TS não tá aguentando o pancadão, tá ligado? Tipo assim, eu gosto de ouvir num volume alto E pra me erguer muito, os TS, mano Acaba, tipo, sofrendo Então, minha intenção é colocar um som Aqui nesse porta-mala aqui, tá ligado? Tem um espacinho e tal, né? Não dá pra colocar um som muito grande Porém, se eu quiser colocar, tipo, aquele triozinho Um som mais pequeno Dá, tá ligado? E é isso que eu quero fazer Eu não quero entupir a traseira desse carro de som Porque esse carro aqui A gente usa muito ele pro trabalho aqui no canal Então eu não posso encher a traseira dele de som Igual eu fiz do Uno O Uno, eu falei que ia colocar só um somzinho E acabei colocando mais de 10 mil reais de som, tá ligado? Coloquei muito som no Uno, tá ligado? Ficou um bagulho assim bizarro Então aqui, não vamos lotar muito não, tá ligado? Vou colocar só o suficiente Que é o suficiente pra nós curtir um somzinho Chamei meu amigo Ian aqui Pra me ajudar a escolher Ó, tô colocando um som aqui, tá ligado? O que você acha que eu devo colocar de som no carro, Ian? Fala aí Ah, tudo aqui assim, ó Você acha que eu devo encher a traseira? Lógico Colocar aqui um de 15, outro de 15, 50 cornetas Aqui, ó, põe aqui também Não, Ian Esse carro aí eu uso ele pra trampar aqui no canal Não posso encher de som, sabe? É um somzinho de boa É, tem que ser um somzinho mais de boa, sabe? Então é um triozinho, ué Um triozinho, né? Isso que eu tô sugerindo É uma caixinha selada Isso que eu tô sugerindo pra rapaziada É? Eu vou lá escolher, mano Põe de lado aqui, ó É Vamos lá escolher um lá comigo Bora, bora Bora lá? Bora sim Bora, porque, mano Eu quero muito colocar o som aqui, tá ligado? O multimídiazinho aqui é top, tá ligado? Igual eu mostrei pra vocês, ó A multimídia dele é da hora Porém, as TS não tá aguentando, tá ligado? Elas tão tremendo na base, mano Você chegou a ver que na hora que ergue bastante Não tá aguentando Elas começam a... Essas caixinhas na porta aí Tem que trocar Mano, vamos fechar aqui Bora, bora Fechar aqui, ó Aê, moleque Vamos lá Eu vou escolher um som novo aqui pro nosso carro Mano, vou fazer um negócio top Vocês vão ver o jeito que vai ficar pancado o somzinho aqui dentro Mano, tem muita coisinha que dá pra fazer nesse carro Então, vamos nessa, moleque Chegamos aqui, mano Na loja, na DigiSong Eu vou tentar escolher aqui Um triozinho, tá ligado? Tem alguns aqui Que eu vou mostrar pra vocês Fala aí, Roger Beleza ou não? Tudo certo? Boa Tô atrás de um triozinho, mano E eu vi que você tem uns par aí, né? Pra vender, né? Esse triozinho top Já tem uns pronto já? Pronto já Só plugar no carro lá e sair tocando Qual que você me indica aqui, ó Que tem três Esse aqui já é mais fortinho, hein, Roger? Pode ser Mais bruto O que você indica aqui pra nós, né? Então, triozinho pra dar grave, médio, agudo Todas essas faixas de frequência completinhas aí, ó Pode escolher pela marca Tem o Bomber, o Carbon Bonito esse aqui, hein? Falante de lançamento agora da Bomber E tem o Bravoxin também Que todo mundo conhece, todo mundo gosta Esse Bravoxin Eu acho que eu já tive um desse aqui Quando eu coloquei um som escondido no carro da minha mãe uma vez É E já vem até com módulo, Roger? Já, vai completinho Ó, meu módulozinho Mano, esse aqui é um somzinho Só pra dar aquele tuxo-tuxo dentro do carro, tá ligado? Eu não sei aqui, mano Qual que eu escolho aqui Qual que você acha aqui, ô O Ian? Aquele de baixo ali tá mais bonito, parece No cromadão Esse aqui? É É, mas só aqui que é cromado Esse aqui dá pra não mudar qualquer coisa, hein? Ô, Roger, qual que é mais forte aqui? Esse Bomber Carbon ou esse Bomber aqui? Esse Bravox? Esse Bravox é mais forte Bravox é mais forte, Pedro? Mas se quiser dá pra montar mais Se quiser é mais forte também Como assim? Se quiser montar outra A gente pega ali A caixinha Pega o falante que você escolher É E monta Mano, eu não sei qual que eu escolhi aqui ainda, tá ligado? Eles tão vendo aqui pra mim Pela potência dos dois Ô Ian, tá difícil escolher, hein, mano? Essa boleta Esse aqui é mais... Qual será que mais tem aqui? Vamos ver Então o Bravox ali é 220 E o outro é 250 225 225 250 Não 225 e 220 Então é praticamente a mesma potência Muda 5 só, né? É, só muda 5 watts Aí vai mais por preferência de modelo De achar esse mais bonito Ou esse Aí o pessoal prefere um Esse aqui parece ser mais bonito, hein, mano? É, esse é mais... Esse parece ser mais melhor, hein? Tem uns outros aqui Só que eu não sei se ficaria bom, né? Já pensou um desse aqui, galera? Os dois ali atrás ali? Só que igual eu falei, mano Vai ficar muito som, tá ligado? Eu preciso só de um subzinho Só de um negócio de leve Eu tava explicando pra rapaziada aqui Ô Roger Você que tá me ajudando no som do Uno Né? Você viu No som do Uno aí foi Pegou muito ignorante Então aqui eu só tô precisando De um triozinho mesmo Só pra dar aquela batidinha Dentro do carro, sabe? Os dois aqui Qualquer um que você escolhesse Tá bem atendido, né? Nada exorbitante E vai dar uma qualidade dentro do carro Você pode ir pro porta-mala Tem um somzinho bacana e tal Pra você curtir De boa E já vem com a caixinha Vem de um jeito ali, né? Olha só Olha aí, rapaziada Qual que vocês acham, mano? Fala aí Qual que você pegaria ali O de cima Ou o de baixo Porque o que tem duas ali Não vai Acho que não vai virar, não Ah, o de cima Tá mais bem acabado, né? A estética dele Mais bonitinho o de cima, né? Essa fibra de carbono É, eu também tô achando Olha aqui, rapaziada Esse de cima Esse de cima tá massa, hein, mano? Massa Eu acho que eu vou nele, hein, mano? Nessas horas, mano Vai batendo aquela dúvida, tá ligado? Aquele negócio assim Que você fica Uma dúvida terrível Fala aí, qual que você escolheria? Não, ele vai escolher qualquer um, né? É mais caro, né? Não, o negócio é você ficar satisfeito com o produto Qualquer um dos dois que você levar aqui Você vai tá Vai tocar igual, né, Roger? Vai tocar bem demais É mais questão de você Ah, gostei mais desse Vou levar isso E essa corneta que tá aqui Ela é qual? Essa corneta aí Deve ser uma D200 da JBL É essa que vocês colocam nesse trilzinho Isso Depende do modelo A gente coloca a D250X D200 Aí vai variando conforme o trio Quantas que dá pra fazer essa daqui, ô, Roger? Pra não levar Nossa, eu gostei dessa, hein, velho Olha aí, que bonita, mano Fala aí Aquela ali tá muito bonita, mano Pra ainda preferir essa cromada Não, mas dá pra mudar Só que eu acho que cromado Ah, não sei não, hein, mano Fala sério, Mike Será? Chama atenção, filho Quanto que você faz pra mim, ô, Roger? Pra eu já levar Já vou colocar no carro hoje Se der tempo ainda Tem que ver um precinho especial pra você aí A faixa é de uns R$600, R$700, essa cara Tem confirmado o sistema D200 não faz, ô, Roger? D200, então? Vixe, Maria Dá pra levar o falante já É Então faz R$150 pra mim Dá pra levar por dentro Ô, rapaziada Tá tenso, hein, mano Ultimamente eu te falo Tô gastando dinheiro Pra fazer esses vídeos E, mano, o somzinho Mas o somzinho aqui É pra vida, né, mano? Ó, esse aqui, né Coloca lá atrás Coloca a traseira do carro Lá na piscina Desempira O parceiro mesmo Nem avisa que vai chegar gravando Já chega O carro já chegou gravando Já chega arrepiando Já, mano Tava nem sabendo Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou levar esse aqui Eu vou levar esse aqui E a gente vai colocar ele no carro ali Olha aí, ó Pega aí Vamos ver o jeito que fica Lá na traseira do carro Isso aí Vamos ver se vai ficar massa Coloca ele aí Do jeito que ele vai ficar mesmo Assim, pra naivê Se vai ficar bom Que tal? Olha aí Encaixa certinho Na tampa do porta-malas Aí Nossa, joga o bichinho aqui no canto assim Olha aí, rapaziada Ó Ah, moleque Eu tô achando aqui Vamos fechar esse negócio Vamos por aqui, ó Sonzeira Filé Mano, acho que esse é o som, né É esse O cromado não ia ficar bem É esse Só agora pra instalar, né Ô, Roger Aqui, vocês não fazem a instalação, né? A gente não faz Mas a gente diz Que tem vários parceiros na cidade Não, então tá, né Vai vir um Eu instalar lá no pezão Mas o pezão tá Mano, o som do Uno tá sugando o pezão Coitado Tá na correria É, mas tá ficando top, hein Você tá vendo lá Tá ficando top demais É, agora vai estar escolhendo a cor Vai sair uma votação no canal Pra rapaziada escolher a cor Ah, isso E aí o bichinho vai rodar Você vai ver E a galera tá curtindo o canal lá O som do pezão ou não? Ah, tá ficando top O som do Mike tá ficando louco O som do Mike pezão montando Digição ajudou também A Stetson, a Triton Você vai ver Na hora que estiver pronto Eu vou vir aqui Vou quebrar os vidros aqui Com o som do Uno Quero Deu pra tudo Seu desgraça Aqui, ó Bom, rapaziada Vou fazer o seguinte Eu vou levar esse som A gente vai instalar ele no Onix Vai instalar ele no meu carro novo Vamos ver o jeito que vai ficar Na hora que estiver tocando E aí Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Exclusivo disso Porque a instalação Por mais que ele me indique Alguém que é bom Pra fazer isso Não vai dar tempo De eu fazer agora Entendeu? Então Eu vou mostrar pra vocês Num próximo vídeo Pra você acompanhar isso aí Você tem que se inscrever Aqui no canal E deixar o sininho ativado Que esse vídeo Logo, logo Tá saindo E, mano Vocês vão curtir Porque o vídeo Vai ficar pancado Vocês vão ver Vocês vão ver o jeito Que vai ficar, mano Vocês ficam vendo E, bom Por hoje É só Eu vou encerrando isso aqui Mas eu volto Pra mostrar pra vocês O som tremendo Tudo, moleque Doido Fica ligado Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau